Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Quero dizer pra você que é da vontade de Deus que você seja feliz, que você conquiste as coisas. Deus te ama. A palavra diz que pensamentos de coisas boas tenham acerca de vós e não de mal. Ou seja, Deus pensa coisas positivas, coisas boas. Deus quer que você conquiste as coisas. Deus quer que você seja um vencedor ou uma vencedora. Agora existe a parte de Deus que Ele sempre faz. E existe a nossa parte, que nem sempre nós fazemos como deveria corretamente fazer. Deus quer que você conquiste as coisas. Pode uma mãe esquecer do filho que cria? Todavia eu não me esquecerei de vós, se essa viesse a esquecer. Então o amor de Deus é superior ao amor de uma mãe. E Ele diz claramente pra você que te ama e quer ver você feliz. Agora, quando você quer conquistar uma coisa, você tem que querer conquistar. E Deus passa a instrução pra você conquistar, como Ele passou pra Josué, no livro de Josué capítulo 1. O capítulo todo, na conquista de Jericó, Josué acreditava que poderia conquistar Jericó com a ajuda de Deus. E se você acreditar, você vai ser feliz. Você acredita na felicidade? Você acredita que você pode ser feliz? Se você não acredita na felicidade, então, você não vai poder ser feliz. Agora, se você acredita na felicidade, tudo é possível àquele que cria, àquele que acredita. Inclusive, ser feliz. Ah, pastor, eu não acredito mais que eu possa ser feliz, porque eu já sofri tantas decepções. Quem nunca sofreu decepção? Todo mundo neste mundo já sofreu decepções. E já foi decepcionado e já decepcionou. Sabe por que isso acontece? Porque nós somos humanos. E sofremos decepções porque as outras pessoas que são humanas erram contra a gente. E fazemos alguém sofrer decepção porque nós somos humanos infalíveis e também erramos. E nesta errada, cometemos a decepção nas outras pessoas também. Só tem um que não decepciona, que é Deus. Então, você não pode ficar preso a fatos do passado que te vão causar mais derrotas. Quem se liga na derrota sempre vive derrotado. Você tem que se ligar em Deus. Não nas palavras negativas da tua mãe, nas palavras negativas do teu pai, na macumba que fizeram. Deus é maior do que a macumba. Deus é maior do que a palavra do teu pai. Deus é maior do que a palavra da tua mãe. Você tem que acreditar que a sua vida sai do zero para o um, para o dois, para o três e a roda começa a rodar. Se você não acredita, você vai ficar assim. Sempre assim. E vai morrer assim. Esta palavra aqui nos mostra que Deus passou instruções para Josué. Para que Josué fosse feliz e conquistasse Jericó. A conquista de Jericó não dependia apenas de Deus. Nem dependia apenas de Josué. Mas dos dois. A sua vitória não depende só de Deus. A sua vitória não depende só da sua inteligência. É os dois. É um casamento sagrado. Você age com fé e Deus abençoa. Você age com fé e Deus abençoa. Você tem que ter fé para mudar a sua vida. Porque se você não tiver fé para mudar a sua vida, ela nunca vai mudar. E outra coisa, você tem que deixar o religiosismo. Que é aquela religião que quer que você passe 30 anos sentado no mesmo banco, com a marca da sua bunda naquele banco. E nada muda. Alguma coisa tem que mudar na sua vida, na vida dos seus filhos. Se você é solteiro a casar, se você é desempregado consigo um emprego, uma profissão. Se você não tem nada para você ter, alguma coisa. Não é só salvação. O evangelho não serve só para salvação. O evangelho serve sim para que nós venhamos a nos corrigir, para salvar a nossa alma. Mas ela serve para mudar a nossa vida. Fazer com que a vida saia do lugar. Para que a vida se manifeste de uma maneira excelente. E você vai sonhar, andar como quem sonha. Você vai viver e andar como quem sonha. Porque Deus é Deus. Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que Deus pode te arrumar um casamento? Você que é solteira? Você acredita que Deus pode te arrumar uma profissão, um trabalho? Depois você acredita, meu irmão. Vai a rodeia Jericó. Porque Deus ia e deu a Israel Jericó. Mas Israel teve que tomar algumas atitudes. Algumas ações enérgicas. Deus mandou Josué a rodear a cidade uma vez por dia. E no sétimo dia, sete vezes, num dia só. Em torno de 25 quilômetros, o povo tinha que andar por dia. E num dia só, sete vezes essa quantidade. Era muito grande. Então, não foi assim de mão beijada. Papinha na boca, não. Foi algo que eles também tiveram que conquistar. Tiveram que se esforçar. Não há bênção de Deus na vida de ninguém. Se não houver o esforço. Se não houver a competência de fazer aquilo que Deus manda. Deus disse pra Josué. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Pra que te vá bem e prudentemente andes. E te conduza. Então, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas para o alvo. Qual é o alvo? Você tem alvo? Qual é o seu alvo? Então, vamos agir. Orar, agir. Pastor, mas tem macumba. Então, vamos quebrar macumba. Não adianta ficar se lamentando. Oh, céus, isso não vai dar certo. Como aquele desenho, né? Oh, céus, isso não vai dar certo. E não dava nunca certo, né? Aquele desenho sempre era assim. Era um urso bem animado e um outro urso muito pessimista. E o outro pessimista dizia, isso não vai dar certo. E fazia tudo que o pequeno mandava, que o animado mandava. Mas ele fazia sempre dizendo, é, isso não vai dar certo. E quando não dava certo, ele dizia, eu disse que não ia dar certo. E não deu certo mesmo. Então, ou você se anima e você acredita no que está escrito aqui na Bíblia. E que Deus quer que você prospere. Deus quer ver você feliz. Você pode ser feliz. A felicidade foi feita para você também. Ou você fica na mesma. Indo para o culto no domingo. Escuta o pastor. Vai para casa dormir. Passa semana olhando para a lua. Para as estrelas. Para as nuvens. Ou você parte para cima do problema. Eu vou arrudear meu problema e vou destruí-lo. Eu não tenho problema. Eu tenho desafios. Eu vou desafiar. Mas não é na minha força. É na força de Deus. Eu vou agir. Deus vai agir. E nós dois juntos vamos vencer. É isso que eu quero dizer para você. Você deseja conquistar? Conquiste, meu irmão. Pastor, eu cato latinhas, pastor. Quando tem o carnaval. Eu cato latinhas. Eu cato reciclagem. Pronto. Coloque uma firma de reciclagem. Você pode ser um grande reciclador. Eu vejo na televisão pessoas que ganham 10 mil reais reciclando. Começaram do nada com a carrocinha de burro. Mas você tem que sair do lugar, meu irmão. Como eu sempre digo, você é um porteiro de prédio. Amém. Glória a Deus. Seu trabalho é digno. Faça o seu trabalho bem feito agora. Estude. Para ver se você faz um concurso. Para ver se você pega uma profissão. É. Curso profissionalizante tem tantos. Estude um dia, dois dias por semana. O que falta em muita gente é atitudes. E ficam reclamando da vida. E alguns reclamam de Deus. Ah, Deus não gosta de mim não. Deus nunca me deu nada. Não é assim. Deus dá ou coloca perto. Mas você tem que agir, meu irmão. Você tem que agir. O ímpio vai lá e age. E às vezes é mais bem sucedido do que o justo. Porque o justo fica reclamando do céu. Da terra e do inferno. Não. Pastor, fulano botou uma macumba em mim. Eu me lasquei. Então vamos quebrar essa macumba. E vamos embora. E essa pessoa que fez uma macumba para você. Ela vai ver a sua vitória. Oh, pastor. Minha mãe disse que eu ia ser um derrotado. Eu sou. Está repreendido. Ela vai ver a sua vitória. E além disso, você ainda vai abençoar ela. Você tem que contradizer, meu amigo. Não tem que aceitar ficar repetindo o que alguém disse de você. O fulano vai ser infeliz. O fulano vai ser lascada. Vai ser isso. Vai ser aquilo. Está repreendido em nome de Jesus. Não repita mais isso aí, não. Você vai dizer. Eu vou contradizer. Aquela velha quer ver a minha derrota. Mas ela vai ver a minha vitória. E além disso, ainda vou abençoar ela. Para mostrar que Deus é bom. E é Deus que me tira do buraco. E me coloca em cima de uma rocha. Tenha fé. Fé. O que é fé? O que é fé? Você está me ouvindo? E eu estou aqui fazendo essa pregação porque eu acredito que você vai ouvir. E você está ouvindo porque eu acreditei e gravei e coloquei aqui. Fé. Ter certeza, meu irmão. Eu tenho certeza que centenas e centenas de pessoas vão mudar através de uma pregação assim. Eu tenho meu canal no YouTube. E centenas de vidas têm sido transformadas. Às vezes quando eu recebo um torpedo, pastor, minha vida mudou, meu marido voltou, pastor, estou noiva, pastor, estou grávida. Pastor, eu fiz a inseminação, orei, fiz a oração, já é a terceira inseminação e eu engravidei. Está ali. Em nome de Jesus, usa a tua fé, faz como o Josué. Agora você tem que andar no padrão, você tem que reagir, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Você tem que ir para cima de Jericó. E arrudear a bênção que você quer. E estudar, e orar, e profetizar. Eu conheço irmãos que não tinham casa, mas ele ia para uma casa de conjunto. E lá nessa casa de conjunto ele dizia, olha, Deus vai me dar uma casa aqui. Não tinha um centavo no bolso. Ia a pé e voltava a pé. E ele disse, eu vou conseguir uma casa de conjunto. Eu vou conseguir. Pela fé eu vou conseguir. E um dia alguém chegou para ele e disse, rapaz, pede um empréstimo. Fala com um amigo, pede um empréstimo. Ele pediu um empréstimo e comprou a sua primeira casa. Hoje ele tem duas casas. Então usa de fé. Vai. Quer comprar um carro? Vai lá. Olha o carro. Veja o preço. Abra a porta. Olha a mala. Não sei nem um centavo no bolso. Quer comprar uma casa? Vai lá. Olha o apartamento. Olha a casa. Vai lá na caixa. Conversa. Age, meu amigo. Se levanta em nome de Jesus. Quer o marido? Vai na igreja. Você não está falando da igreja? Isso é um negócio de, eu crente, só casa com crente. Isso é ilusão. É claro que você não vai casar com um macumbeiro. Pode até casar, mas não é a religião que vai se chocar. A diferença é muito grande, né? Mas você gosta, você não está procurando um pastor. Está procurando um homem. Então o cara é direito. Trabalhador. Não bebe. Não fuma. É um homem de casa. Meu amigo. Gosta de você. Quer você? Então não perca tempo. Peça a benção de Deus. Deus estuda esse cara e vai lá. Pastor, se der errado, tudo nesse mundo pode dar errado e tudo pode dar certo. Depende da sua fé. Tudo dá errado e tudo pode dar errado e tudo pode dar certo. Tudo depende de tudo. Agora se você tiver fé, dá certo. Eu conheci e conheço um presbítero aqui, que ele é da Assembleia de Deus. Aqui em Campina Grande. E ele conheceu a mulher dele. A mulher dele é muito bonita. Até hoje ela é uma senhora muito bonita. E quando era nova era um sol. Um sol nascente. E esse homem, eu conheço muito, eu andei e preguei muito com ele. Ele disse que foi para a igreja uma vez. Ele olhou para ela e disse, eita que menina, eu vou querer essa menina. E chegou para ela e disse, você é linda, maravilhosa, eu gostei de você. Aí ela disse, ah, eu só posso casar que o pastor aqui só deixa eu casar se a pessoa for crente. Ele disse, oxe, então eu sou crente agora. Foi olhar no pastor e disse, pastor, eu só quero perguntar quem quer aceitar Jesus, não? Aí o pastor disse, você quer? Ele disse, quero. Aceite, está aceitado. Voltou para ela e disse, não, mas não é assim não. Você para ser crente tem que andar com a Bíblia debaixo do braço. Tem que vir para a igreja. Ele disse, eu vou. Aí foi, comprou uma Bíblia, botou debaixo do braço, namorou, noivou, casou com essa menina. E ele disse, pastor, eu fui para a igreja só por causa dela. E acabei conhecendo Jesus e hoje eu sou um presbítero. Olha que bênção, né? Também conheço gente que casou com pessoas não crente. E esse cara não crente, tu vai lá, deixa ela na igreja. Agora é claro, se o cara vai dizer, não, eu vou casar com não crente, eu vou casar com aquele cachaceiro ali daquele bar. Então está pedindo para sofrer. Não é assim não. E tem gente que casar com crente e dá errado. Porque o cara é carregado, cheio de coisa. Tem crente unha de fome, tem crente incoerente. E o cara não é porque é crente, eu vou casar porque é crente. Não, olha bem isso aí. Você tem que saber qual é a terra que você vai conquistar. E se você notar que tem um alvo e esse alvo está errado, é uma furada, pula fora, pula fora que o tempo passa e passa rápido. Passa tão rápido que você nem imagina. Mas em nome de Jesus, Deus quer que você conquiste as coisas. Jesus deseja que você conquiste. Conquista em nome de Jesus. Se é a felicidade no alvo, você vai conquistar. Você vai. Ou seja o que for, você vai conquistar. Basta você agir. Deus e você. Não é só você. É Deus e você. Deus e você. Tem tudo a ver, né? Em nome de Jesus eu te abençoo. Paz e luz na tua vida. Muita paz. Muita luz na tua vida. E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Te faça conquistar tudo o que você deseja. Em nome de Jesus. Paz e luz. Amém. 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 Amém.